O jogo foi realizado nesta segunda-feira no ginásio do SESI de Pato Branco, que outra vez recebeu a presença da torcida para dar força à equipe tricampeã paranaense. O Pato enfrentou o Londrina, que também tem tradição no basquete estadual. Mas os donos da casa não tomaram conhecimento do adversário. Com a equipe jovem e leve, começou no primeiro período com o placar de 25 a 20. No segundo quarto, ampliou a vantagem. No terceiro período, chegou a 74 a 55 pontos. E no último quarto, pontuou mais ainda. Fez mais 30 pontos. Final, o Pato Basquete 104, Londrina 77 pontos. O time do Pato ainda não está completo. Vai receber novos reforços para o NBB, que começa no dia 17 de outubro. Para o técnico Jesse Leite, a jovem equipe vai a cada jogo buscando mais entrosamento em quadra. É um time jovem, um time com uma capacidade atlética muito grande. É um time leve, talvez vai sentir em algum momento um time mais físico, com mais poder de força física. Mas eles são leves, eles vão correr bastante. E estão treinando muitos arremessos para poder arremessar no dia do jogo. Para os jovens atletas, o clima entre os colegas e a força da torcida fazem a diferença. A energia aqui é incrível. A gente é um time de jogadores jovens, né? Então, eu fui muito bem recebido. A energia dos moleques é muito boa. Estou bastante feliz. A torcida é incrível. Hoje é uma segunda-feira, às 7 horas da noite, né? E você viu como que estava. Então, só tenho a agradecer. O nosso jogo vai ser esse, vai ser correria. A gente tem 12 atletas que podem estar rodando, podem jogar em diversas posições. A gente tem um leque de opções muito grande. É o que vai nos favorecer ao longo do campeonato.